Olá amigos do canal Realize Fácil, obrigado por você estar aqui para assistir este vídeo. Nós vamos trazer informações importantíssimas neste vídeo e nós vamos falar sobre este dispositivo da Moron, o REN7122, que é um dispositivo extraordinário, reconhecido pela classe média como um dos melhores monitores de pressão arterial existentes. Então fique até o final do vídeo e acompanhe todos os detalhes. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos e também curtir este vídeo, assim você nos ajuda a trazer conteúdos semelhantes a esse. Então sem mais delongas, vamos mostrar todos esses detalhes. Confira! Aqui está ele, pessoal, o monitor de pressão arterial automático de braço da Omron. A caixa dele está aqui, já trazendo a informação que é uma abraçadeira universal, que vai de 22 a 42 centímetros, e as funções aqui que eu vou mostrar para você. Vamos abrir aqui a caixa, fazer o unboxing para você. Então vamos lá, aqui está, bem embaladinho, né, da Omron. Você pode adquirir também aqui, através de um link que eu vou deixar aqui embaixo, pessoal. Aqui está o medidor. Tirar a caixa. Ok, olha aqui, muito bonito. Esse medidor da Omron, ok? Vamos deixar ele aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que mais vem na caixa. Aqui está a abraçadeira. Abraçadeira de 22 a 42 centímetros, que pega, pessoal, todos os tamanhos de braço aí. É uma abraçadeira considerada universal. Tem um manual também, que nós vamos passar as informações técnicas para você. E as pilhas? São quatro pilhas que vêm acompanhando aqui esse aparelho. Nós estamos falando aí desse aparelho da Omron, pessoal, que é referência, tá? É referência nesses produtos de pressão arterial. E nós temos aqui esse modelo, que é o REN 7122. As pilhas são da Panasonic, boas pilhas, né? Ele sugere que você use pilhas alcalinas. E quando elas estiverem fracas, né? Você substitua aí todas as quatro de uma vez, tá? Não substitui colocando duas já usadas, não. Substitui sempre as quatro de uma vez. Aqui está a abraçadeira. E a mangueirinha, tá? De ar. É muito fácil, pessoal, de usar. Você vai pegar aqui, ó. Nesse local, tá? Nesse pino. Olha aqui. E vai colocar a mangueirinha aqui, neste pino. A mangueirinha de ar, tá bom? Colocou aqui. Já está instalada. E aqui está a abraçadeira. Que você vai fazer. Eu vou demonstrar aí o uso, claro, pra vocês, né? Você vai colocar o braço aqui. Pra fazer, né? Pra fazer a verificação aí da pressão. Tá bom? Ele vai inflar e vai fazer a verificação da pressão. Nós vamos colocar a pilha. A pilha é aqui atrás. Muito fácil de colocar também, tá? Dessa maneira. Você vai posicionar aqui, né? Tem um lado positivo, né? Tem marcação ali, o lado positivo. Como a maioria dos aparelhos que usam pilha. Aqui. E aqui também. Colocadas as pilhas. Vai fechar o compartimento. E assim ele já está pronto pra ser utilizado. Aqui está o monitor dele, pessoal. Com essas informações. Aqui em cima ele traz esse LED, né? Esse ícone. Falando o que ele descreve nessa posição em cima. Informações como o uso da abraçadeira. Se a pessoa está usando a abraçadeira de forma correta ou não. Como batimentos cardíacos irregulares também. Então ele tem essa inteligência. Aqui nesse ponto, o sistólico, ele vai mostrar qual é a pressão sistólica. Ou seja, quando o coração está bombeando o sangue pelas artérias, né? E aqui a diastólica, nessa parte de baixo. Quando o coração, no caso, quando o coração está em repouso. Ou seja, a pressão que o sangue exerce sobre as artérias quando o coração está em repouso. E aqui a posição são os batimentos cardíacos por minuto. Ok, pessoal? Então esse é o monitor dele. Aqui embaixo tem o botão Start. Você vai ligar e desligar. Apertar o Start, ele vai começar a medir. E o Stop, ele vai parar. Tá bom? Aqui tem o ícone de memória. Vejam aqui, ó. O ícone de memória é esse aqui que eu pressionei agora. Ele armazena até 30 memórias. E no momento que eu vou pressionando, ele vai verificando as memórias aqui que foram armazenadas. Tá bom? Vejam que ele mediu para esse caso aqui, ó. 10 por 5. Vamos ver aqui, ó. 11 por 5, a pressão arterial. Ok? 11 de sistólica, quando o coração está bombeando o sangue pelas artérias. E 5 de astólica, ou seja, quando está em repouso e a pressão que o sangue exerce sobre as artérias. E a pulsação 65. Pessoal, uma pulsação, os batimentos cardíacos de 65 é considerado normal. De uma pessoa normal, ok? Ele mostra essas informações aqui. Tá bom? Essas informações são da agenda. E reparem esse íconezinho aqui embaixo. Esse íconezinho de ok significa que o uso da braçadeira foi feito de forma correta nessa medição. E quando você está medindo, eu vou mostrar para vocês, ele fica aqui mostrando se está com ok ou não. Se não estiver com ok, ele vai sinalizar e você vai ter que corrigir aí o posicionamento da braçadeira. Reparem que eu estou tirando aqui, estou subindo a manga da camisa. Não é legal que você coloque sobre o tecido da camisa. Pode até colocar se não for muito grosso, mas o ideal pessoal é fazer assim diretamente sobre a pele. Então nós vamos colocar aqui a braçadeira, ela vai ficar bem justinha. Veja, você vai apertar aqui com o velcro dessa maneira, tá vendo? Dessa maneira aqui, ok? Ela deve ficar aqui, mais ou menos dois dedos abaixo aqui, desse ponto do cotovelo, da dobra aqui. E a posição da mangueira. A posição da mangueira de ar, ela vai ficar mais ou menos aqui na direção do dedo anelar, ok? Bem próximo ao centro da palma da mão, tá bom? Vamos fazer assim. É essa a posição. Você deve ficar com os pés posicionados no chão, os dois pés posicionados no chão, tá ok? Uma postura sem se movimentar, sem estar falando, não pode estar falando, não pode estar se movimentando, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é pressionar aqui, ele já está ligado, já está com as pilhas, tá? Vai pressionar o botão Start e ele vai começar a medir, tá bom? Já ligou, ó, já está inflando e eu não posso falar agora, tá? Ele vai levar uns cerca de 30 segundos para fazer a medição da pressão arterial. Vejam aqui, pessoal, o resultado está aqui. Ele verificou aqui valores normais, tá bom? Como sistólica, verificou-se, deixa eu confirmar aqui, 12 e como diastólica 7, batimentos cardíacos 56, dentro da normalidade, tá bom, pessoal? Este resultado, pessoal, não deve ser assumido como diagnóstico, ok? Você deve verificar a pressão em horários diferentes e depois que você conseguir fazer essa verificação por horários e dias diferentes, você vai manter sempre o mesmo horário para estar verificando aí a sua pressão arterial. Como eu demonstrei aqui, é dessa maneira, deu tudo certo, mas você deve posicionar essa braçadeira na altura do coração, tá? E posicionar o braço, como eu mostrei aí, porém, ele deve ficar com o cotovelo, assim, apoiado sobre uma mesa, aqui a minha bancada está maior, vocês notaram isso. Não deve falar, não deve se movimentar. Então, esses detalhes são importantes. Quanto ao braço, sempre no braço esquerdo. Quando você for optar por medir, por verificar, perdão, no braço direito, então você deve sempre seguir no braço direito. A recomendação é que seja no braço esquerdo, mas há pessoas que é melhor recomendado que se verifique no braço direito. Mas essa é uma decisão feita, geralmente, pelo seu médico. Na maioria das pessoas, quando você for verificar em casa, sempre no braço esquerdo. Obviamente, há pessoas que não têm o braço esquerdo, então vai verificar no braço direito, tá, pessoal? Essas são algumas informações. Sempre que você for verificar a sua pressão, aguarde pelo menos 15 minutos. Tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, sem estresse, com os dois pés no chão, posicionado, como eu demonstrei aqui, tá bom? Para não influenciar os resultados errados. Se você fez algum esporte, aguarde pelo menos 30 minutos. momentos que você tomou café, cafeína, né, produtos com cafeína, tá, pessoal? Teve momentos de estresse, caminhou muito, aguarde pelo menos 30 minutos. Porque isso vai influenciar aí sim no resultado, vai dar um resultado errado. Você deve medir, você deve verificar em locais bem calmos, bem tranquilos, com 15 minutos ali de repouso. E quando é considerado, então, hipertensão, o sinal de alerta, pessoal, é uma convenção internacional, tá, de que quando você verificar e a sua sistólica for maior ou igual a 14, 14, em algum ambiente hospitalar, algum posto de saúde, farmácia que você verificar for igual ou maior do que 14, a sistólica alta, e a pressão, que se chama diastólica, quando o coração está em repouso, ela for maior ou superior a 9, você já é considerado aí um hipertenso, tá, está com a pressão alta. Então, você deve procurar um cardiologista para acompanhamento. Em casa, que nós estamos mais relaxados, ela é considerada alta, se for maior ou igual a 13,5, tá bom? 13,5 a sistólica e a diastólica for maior ou igual a 8,5, tá bom? Então, 14 por 9, sistólica e a diastólica, aí ela é considerada, você já é considerado como um pré-hipertenso, muito cuidado, procure aí um acompanhamento médio. Ela também mostra, aqui embaixo, os batimentos cardíacos, tá, que é chamado de pulso. Um ser humano normal é considerado os batimentos cardíacos aí em repouso, situação que deve ser considerada, né, para medir, para fazer a verificação em repouso, tá bom? 65 batimentos por minuto. Se você estiver com mais ou com menos, você deve procurar um cardiologista, tá? E de forma regular, medindo vários dias, se se manter isso, você deve procurar um cardiologista. E ele mostra um íconezinho aqui embaixo, de um coraçãozinho batendo, tá ok? Como o seu pulso, os seus batimentos cardíacos por minuto. Só que ele tem um íconezinho de um coraçãozinho tremendo. Se ele perceber que os seus batimentos cardíacos estão irregulares, esse dispositivo, tá ou não, pessoal? Muito bacana isso. Se ele perceber que os seus batimentos cardíacos não estão, assim, normais, eles estão com uma espécie de arritmia, vamos dizer assim, ele bate um período mais longo para a próxima batida, um período mais curto para o descanso, ele vai sinalizar aqui, ele vai mostrar um coraçãozinho, um íconezinho tremendo, aqui embaixo, perto do ok, e aí vai sinalizar que você deve alertar o seu médico sobre essa situação, que você, e mostrar esses resultados, por isso ele tem essa memória, para você armazenar e mostrar aí para o seu médico. O que achamos, pessoal, desse monitor de pressão arterial? Fantástico, excelente. Por isso os médicos recomendam, por isso ele é considerado profissional, porque ele é muito bom. Um aparelho simples como esse, um acabamento de primeira, tá com plástico muito bom, a mangueirinha de ar muito boa, os conectores, ou seja, você vai poder confiar no resultado, porque esse de pulso, nós temos um review aqui no canal, vou deixar aqui, ó, em cima, um review desse aparelhinho de pulso, tá, ele pode ser preciso, impreciso em algumas situações, dependendo se a pessoa se movimenta ali, qualquer movimento, ele não é tão preciso como a medição, como a verificação feita aqui no braço, tá bom? Por esses dispositivos, por essa abraçadeira, realmente o resultado é muito mais confiável e muito mais preciso. O de pulso funciona também, está homologado pelo Inmetro, tá, mas esse daqui, ele realmente traz uma confiabilidade muito maior. E o que achamos desse dispositivo é que ele é ótimo, então pode adquirir um realmente inteiro na sua casa, porque é muito importante você ter um dispositivo como esse daqui da Onron. Ok, amigos, vocês ficaram até aqui, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, convido você a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, ativar o sininho e receber todas as notificações do YouTube sobre próximos vídeos que postarmos aqui. Deixe aí o seu like, o seu gostei, e nos ajude a trazer mais e mais conteúdos semelhantes a esse. Se você quiser adquirir esse aparelho, aqui embaixo tem um link para você fazer agora mesmo. Passa essas informações para um conhecido, compartilhando informações, afinal, pressão arterial é algo muito importante, que deve ter rigoroso monitoramento. Pessoal, muito obrigado, fique com Deus, espero você no próximo vídeo. Até mais!